Eu sou nativa, sabe? Nós nunca tivemos oportunidade de ver uma coisa tão maravilhosa e, assim, muito bem organizada. Eu, assim, acho fantástico. Primeiro, que é a valorização da nossa cultura, né? Tudo bom. Às vezes eu brinco tudo em cima. Gostei. E eu não vou jogar coisa que eu não gosto. E eu mesmo gosto de bater uma violinha, sabe? Eu gosto de entrar no meio das cartilhas. Então eu queria apresentar, pela ordem, Januário, Nego Jura, Patrício, Belarmino de Olímpia. Todos os habitantes desse povoado recebam o abraço dessa simples gente E os seis turistas que estão visitando ajudam a preservar nosso meio ambiente E todos osmatos até a próxima. E todos os seus dias. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto